As orações da minha senhora Protegem do mal lá fora Eu fui em busca de vitória Nunca pensei em parar No preparo da minha história Eu caneto que vivo agora Trabalho sem olhar a hora Meu intuito é conquistar Diante de olho gordo É só o grosso pros invejoso Que gosta de olhar torto Tentando me atrasar Fala muito e vive pouco Não faz metade do esforço Critica agorando os outros Pra tentar se adiantar Acordando antes da 5 Em busca de um objetivo César apenas um menino Que sabe onde quer chegar Conquistou a 160 Depois 650 No Youtube representa E no Insta 200k Baixa tampa escuta o grave Que a estrada tá de milhão Conquistei nem sonho não Mas já foi, cê tem noção E o sonho antes de tudo É apenas pensamento Caminhei muito ao relento Pra obter 100% Calma, isso não é tudo não Siga nessa direção Deus ainda vai te honrar Te honrar muito mais Calma, isso não é tudo não Siga nessa direção Deus ainda vai te honrar Deus ainda vai te honrar Te honrar muito mais César da padaria No corre tanto sofria Buscando ganhar o mundo Sai ao mundo a sonhar Rolândia ficou pequena Pra aceitar sua presença Contando suas vivências Tem muito pra conquistar Mexendo a massa do pão Conquistando seu cifrão Fermentando a construção Pro seu castelo levantar No descanso ganha pão Com sorriso no coração Próxima meta é vereador Salve Rolândia, Paraná Calma, isso não é tudo não Siga nessa direção Deus ainda vai te honrar Te honrar muito mais Calma, isso não é tudo não Siga nessa direção Deus ainda vai te honrar Te honrar muito mais